Marília Forte 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 Defendia os oprimidos, é verdade, e então não tinha com quem brincar. A partir da segunda classe, da segunda classe, a coisa passou. Bom, aos 16 anos, com 17, com 57 quilos de peso, descobri que tinha pernas até ao cu e dediquei-me à morra. Marília Forte Passerel, imaginei, ok? Bom, era uma falsa extrovertida. E aliás, quem não acredita nisto, está ali a minha filha com 16 anos, que é mais ou menos... Eu sou um bocadinho maior que ela, mas bom. Passando a expressão da publicidade. E então estava eu a dizer que dediquei-me à moda. É verdade. Passerel. Mas era uma falsa extrovertida. E então, mudei de vida. É verdade. Sabe? Aos 19 anos, decidi ter o meu primeiro encontro. Eu vivia em Montemoro Velho. Havia a festa, a feira do cavalo e da cebola. Alguém conhece Montemoro Velho? Já agora. Tirando os meus sobres, não coitam. Pronto. Havia a feira do cavalo e da cebola. Não sei se isto é alguma ligação, confesso que não faço ideia. E, portanto, eu estava realmente muito entusiasmada, o meu primeiro encontro. E decidi, portanto, abandonar a feira. De repente, chego ao pé, à beira do meu carro. Um carro lindo. Um Opel Corsa vermelho. Estrancado por dois carros. Entretanto, olhei para o meu carro. Matrícula. Peguei 20-0-0. Bom, esta é a verdade. Eu peguei nele e mudei de sítio. E é verdade. Lá fui eu cantando. Obrigada e me tese uma querida. Ai, que ruim de me pôr. Olá. Ó, Filipe, eu estou a treinar, minha querida. Olha, importa-te ir lá um bocadinho para o lado. Não me chames bem aqui que ninguém precisa de saber. De facto, o meu pai colocou-me Maria Forte. Mas eu desconfio que ele queria que eu fosse brutos. A verdade é que o senhor do registro, eu não aceito. Bom, esta parte também já foi. Peraí aí. Ah, esta também. Deixando cá ver isto com a idade, já não é fácil de ouvir. Ok? Bom, a verdade é que eu não gosto muito de dentistas. Não está aqui nenhum dentista? Pois não. Não? Bom, ainda bem. Deixou-me um bocadinho desorientada. Há uns anos atrás fui a um dentista e ainda um bocado lerdinha com a anestesia. Peguei no carro e fui até Coimbra. À entrada de Coimbra, dirigi-me à rua da Sofia, que de facto tem um sinal de obrigatoriedade à direita. Ora, eu que ainda estava meia lerda, cheguei à rua, precisava de ir ao registro civil, que era logo ali à esquerda. Nem pensei. O que? Virei à esquerda. De repente ouço um lapido. Eu. Ai, meu Deus. E parei. De repente vejo uma senhora fardada à beira do vidro. Sim, sim. Os seus documentos, por favor. E tirei os documentos. A senhora de seguida diz-me. Importa-se-me me acompanhar, por favor? E eu pensei. Bom, o que é que eu fiz? É para a reião-se a seguir, está bem? Cheguei à beira do sinal e a senhora perguntou-me. Sabe o que é isto? E eu. Ups. Foda-se. Sentido obrigatório à direita. E eu aqui sou o quê? Uma mulher policial. Bom, de facto, eu tenho a língua mais rápida do que o cérebro. Hoje está um bocadinho ao contrário. Peço desculpa. Isto tem que dizer. Eu sempre tive algum confronto interno entre o meu lado masculino de pensar uma coisa de cada vez e o meu lado feminino de fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Como devem convir. Ok? E numa noite estava eu com o meu marido uma noite caliente de amor. Ok? Ele não está cá, portanto não há problema. Posso ter isto à vontade? E não estava com a língua mais rápida do que o cérebro. Eu já tinha era o sangue a ferver mais rápido do que a língua. Como devem imaginar. E estava eu numa fase terminal da apoteose mas com o dedo preso na boca. E o meu marido e eu solto um grito Ai! E ele pensou Oh, querida! E deste quarto à segunda e eu Não! Não pares! É o dedo! A verdade é que numa das minhas palestras Estava eu a falar com jovens e a determinado momento numa fase da apoteose Eu sou um bocadinho dramática, confesso. Dava mais, se calhar, não sei se para o teatro ou não se faz ideia. Também não sei bem para que é que eu dou ainda. Mas pronto. Ainda estou indescoberta. Estava eu Portanto, na fase da apoteose a falar de uma metáfora a dar uma comparação do lápis e da personalidade humana para os jovens e de repente tendo meu esquecitinho e da bolsa de repente para tirar um lápis quando eu de repente chego à beira da plateia vou ao bolso da calça e tiro o lápis Ai, meu Deus! Olha, eu só não lhe dou porque eu acho que achei agora uma pintinha de xixi Não lhe dou Desculpa Oh, barril, caralho! Faz favor, ajudem-me, por favor que eu ainda preciso fazer mais 3 ou 4 minutos senão o pau não paga Ai, ajudem-me, faz favor Não está fácil, vou-vos dizer Ora bem Além de mais que eu virei os meus sogros imaginem portanto, você de zero lado menino O meu marido por acaso também está aí Descubram-me Ouçam, enfim Bom A verdade Desculpa Olha, já agora diga-me só uma coisa Ai, desculpe Afinal Ouça lá Diga-me só uma coisa O Bruno cuspiu ou não cuspiu Diga-me Ele cuspiu ou não cuspiu Ele cuspiu Ah, ele cuspiu Vocês acordam que ele cuspiu Pronto Estou só para me dar aqui uma folguinha Ok Cuspiu Também cuspiu Ok Preciso vos dizer Eu de facto sou muito distraída E eu sou tão distraída que tive quatro filhas Aliás E também vou ter que conversar uma coisa porque isto é verdade Meus amores amamava-vos muito É um facto Mas Já não é a primeira Mas vamos considerar Um dia estava eu dentro da carrinha de sete lugares Com música aos berros a chegar a casa muito contente e de repente digo Manila, chega As crianças não estavam lá É verdade Eu preciso de as contar Começa a ser menos fácil O que vale é que as freirinhas têm lá uns apartamentos que eles vão guardando E pronto É um facto Ah, deste também já foi Está quase Bom E de facto eu quero agradecer-vos muito a vossa paciência tal como eu tive a minha de preparar isto E sabem porquê que eu me dedico à PNL Porque please no limits É assim No final Cartões é cupom Autógrafos Agora não Boa noite Boa noite Boa noite